Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje o vídeo que vos trago é um vídeo a mostrar-vos os meus iluminadores baratos, favoritos que isso é muito importante porque o preço também conta muito em relação preço-qualidade portanto eu vos mostro os meus iluminadores favoritos e eu estou super contente, aliás eu estou toda banhada em iluminador até o peito portanto gente, eu adoro iluminadores, adoro gente, eu não controlo, eu adoro iluminadores não gasto tanto dinheiro em iluminadores porque eu sei ser contida sei que o iluminador, apesar de eu amar ser louca, apaixonada, não é algo que tenha prioridade na minha lista de compras maquilhagem, não és prioridade para o despele por exemplo mas eu adoro gente, eu adoro e quando compro é uma loucura portanto eu hoje vou-vos mostrar o meu top 5 de iluminadores favoritos e baratos em quinto lugar temos este iluminador da NYX que é Dual Chromatic, que é Illuminating Powder basicamente é um pó iluminador, não é bem, bem, bem um iluminador acaba por ser um pó que nós podemos até colocar no rosto todo, no corpo mas ele puxa bastante para o iluminador e a cor dele é Snow Rose portanto ele é um pózinho que é Dual Chromatic portanto ele é de uma cor e tem reflexo de outra neste caso tem um reflexo rosado eu vou fazer o swatch ele em termos de pigmentação tem bastante pigmentação eu vou tentar ver um sítio, gente, porque eu sou tatuada então é um bocadinho complicado, acho que vou fazer na mão então, para vocês verem a pigmentação dele ele tem bastante pigmentação e vocês aí ao longe não conseguem ver mas aqui ao perto eu acho que vocês acabam por ver que ele tem realmente quer dizer, não dá tanto para ver é só dependendo da luz é que vocês conseguem ver que ele tem realmente eu por aqui eu consigo ver mas é engraçado que vocês não conseguem ele é clarinho mas tem um reflexo rosa eu estou a tentar ver um ângulo em que vocês consigam ver que ele tem um reflexo rosa mas eu acho que aí na câmera não dá para ver e eu não sei precisar o preço dele infelizmente, desculpem-me, mas não sei à venda em todas as NYX eu tenho para aí 5 pós destes mas este é o meu preferido porque é aquele tom claro mas que tem assim um reflexo muito bonito eu acho muita piada estes iluminadores que são de uma cor e refletem um bocado de outra cor percebe? acho que fica muito bonito se eu tiver com uma maquiagem rosa que até é o caso, né? rodas e laranjas meter um apontamento com este iluminador ou tem no canto interno dá assim um charme à maquilhagem e dá assim uma coisa diferente que eu acho, pronto, acho muita piada em quarto lugar, também é um produto da NYX é este Away We Glow Liquid Highlight portanto, é um iluminador líquido eu normalmente não uso muito iluminadores líquidos porque eu gosto mais de trabalhar em produtos em pó há iluminadores líquidos que têm boa pigmentação que é o caso deste produto mas eu sinto que os de pó fazem aquela coisa estão a ver isto que está a cegar isto, o iluminador em pó faz, digo mas não se um iluminador líquido o faça mas como há pessoas que se calhar não gostam tanto de produtos em pó temos aqui uma opção que é a quarta opção que é um iluminador líquido eu gosto especialmente de aplicá-lo ou sozinho ou deixo, ou coloco o iluminador líquido para depois colocar em pó que vai intensificar os dois mosturados percebe? fica BAM! intensifica de uma maneira ele é tipo como se fosse um gloss tem esta pontinha vamos ver? e vocês aplicam portanto, vamos lá ver se não faça porcaria vamos lá ver vou só fazer assim este bocadinho só para vocês verem ele é o mais claro eu tenho três destes tenho o mais rosado tenho o mais branco e tenho este mas eu... não sei se vocês conseguem ver assim eu gosto bastante é uma cor muito bonita é muito cremoso é bastante pigmentado e não tem reflexo nenhum em característico portanto, eles são muito idênticos mas vocês em baixo já conseguem ver que o de baixo realmente é mais lilás estão a ver? este líquido funde-se muito mais com a pele portanto, ele seca e ele é bastante pigmentado também não sei precisar o preço mas eu tenho quase a certeza absoluta não tenho a certeza absoluta mas tenho quase a certeza absoluta que os produtos que eu vos vou mostrar nem chegam a 10 euros tenho quase a certeza absoluta não tenho a certeza portanto, mas cheira-me que estes produtos que eu vos vou mostrar não chegam a 10 euros por cada colar este terceiro lugar estava a ser um bocadinho difícil de decidir quem é que ia ficar em segundo quem é que ia ficar em terceiro porque estes dois que eu vos vou falar de segundo em terceiro lugar um eu adoro a cor outro adoro a cor mas acho que ele tem muito glitter o outro preferia que ele tivesse a cor do outro que tem muito glitter percebem? não se canta não entende nada mas o que eu vos vou falar em terceiro lugar coloco este da Catrice que é o High Glow Mineral Highlight Powder 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 é powder desculpa então eu já o sei bastantes vezes ele tem imenso produto é um tom muito bonito só que eu sinto que ele tem muito shimmer tem muito glitter que não é tão natural em termos de gravar vídeos para vocês de fazer fotos se calhar sair à noite mas durante o dia para uma maquiagem do dia a dia se colocarmos muito este produto sinto que ficou muito glitter aqui nesta zona eu não sei se me agrada tanto ficar com glitter sabem? ele acho que custa 6 euros e pouco acho que nem chega a isso e eu vou fazer ele tem bastante pigmentação e eu vou colocar aqui em cima do outro para vocês verem e aqui está vocês aqui conseguem ver eles são assim muito idênticos acho que com a compara... com a cacaca acho que com a... com a... acho que com a comparação dos três vocês já conseguem ver que realmente este é puxar mais para o rosadinho da NYX temos o iluminador e temos este que é bastante brilhante mas veem que tem peço um glitter não dá muito bem para ver mas ele acaba por ter um bocadinho de glitter mas ele realmente é um iluminador barato e fica muito bonito na pele tirando glitter quem gostar de um iluminador assim bam mesmo com glitter ótimo quem não gostar aí é que já vai ser um bocado mais chunga mas pronto em segundo lugar está um iluminador que eu já tenho há anos vocês já estão fartas e carecas de ver aqui no canal tenho os três iluminadores tenho o mais espesso e tenho o mais lilás e eu estou a falar deste o Golden Lights que eu até já saí de cor da Makeup bluh da Makeup Revolution o Vivid Vivid Maked Highlighter que é o Golden Lights vocês já estão fartos de ver este iluminador aqui eles parecem todos iguais só quando faço swatch é que vocês conseguem ver que eles são diferentes ele tem uma cor muito bonita ele é esbranquiçado e ele tem um reflexo mesmo douradinho portanto ele é super pigmentado vocês conseguem ver que ele é super pigmentado e eu vou fazer aqui o swatch para vocês verem a pigmentação deste peixinho hum ele é muito bonito é o mais dourado daqui dos três dos três ele acaba por ser o mais dourado mas ele é muito bonito fica muito bem na pele eu acho que de todos os que eu vos mostrei eu acho que este é o mais barato ele custa por volta de três euros e tal tem imenso produto porque ele é super volumoso tem estas reentrâncias tem imenso produto eu acho que iluminador é uma coisa que nós não gastamos tanto eu acho que o produto de maquiagem que nós gastamos mais mais vezes mais vezes não nós gastamos mais acaba por ser o pó a base e o corretor eu de resto eu tenho coisas que tenho há anos claro que se eu vir que estão em mau estado deito-as fora porque a maquiagem também tem prazo de validade não se podem esquecer disso de qualquer forma guardando bem a maquiagem e não responde ao sol e tendo certos cuidados ela acaba por durar mais do que o suposto portanto vocês aqui conseguem ver esses iluminadores e agora vamos para o meu favorito que acabou de ser favorito hoje acabou de ser favorito hoje porque eu recebi o hoje da Maquilália e já é favorito portanto vocês vejam vejam a categoria deste peçinho é este da Makeup Revolution que é o Skin Kiss da gama Skin Kiss que é o Golden Kiss portanto é um highlighter enorme ele é um dupe do Skin Frost da marca não é? do Jeffree Star digo ele é enorme vocês conseguem ver eu digo isto porque ele é enorme estão a ver ele é gigante tem aqui um espelho maravilhoso e está aqui aqui tem o ouro aqui tem tudo eu hoje estou com este iluminador estão a ver como ele é bonito como ele funde bem com a pele ele acaba eu até trouxe aqui só para vocês verem também que eu não tenho o Jeffree Star mas tem o Mary Lou Manizer que eu não pude incluir aqui porque este iluminador é mais caro não é? para vocês verem que o Mary Lou Manizer é mais acaba por ser mais rosado do que do que este da Makeup Revolution eu este eu usei eu uso e abuso e tenho imenso ele não tarda nada vai se desfazer todo basta basta que começarem a acabar o produto vai se começar a descolar eu vou ficar muito triste mas pronto portanto isto é mais dourado como vocês conseguiram ver em relação a este vocês já vão ver o swatch acaba por ser ainda mais dourado estão a ver este o da este pequenito é mais esbranquiçado vê-se mais na pele e este dourado acaba por fundir mais na pele gosto mais de o ver gosto mais de o ver na pele de qualquer forma já posso comparar com os outros os outros em pó porque com o líquido não posso vou comparar com o da Catrice para vocês verem a diferença o da Catrice é mais rosadinho estão a ver e aproveito como na massa com o pauzinho também da NYX para vocês verem aí é que vão ver uma grande diferença que o da NYX é mais rosadinho não consegue se calhar ver tantos ah aqui já conseguem ver os refletos estão a ver aquilo que eu estava a falar não estão a ver assim umas coisinhas mais rosadinhas outras mais branquiçadas dependendo da luz é isso que eu estava a falar portanto comparação destes dois highlighters e o que falta falta fazer o swatch deste menino aqui então ele basta fazer assim uma coisinha que ele já tem imensa pigmentação eu vou pousar porque se eu cair eu choro se eu cair eu choro e vou fazer aqui o swatch para vocês verem apanhou aqui uma zona um bocadinho chata apanhou a zona da mão dos nós da mão por isso é que eu vou fazer de novo só para vocês verem a diferença dos highlighters portanto eu vou me aproximar vocês conseguem ver que tem bastante pigmentação mas que na pele fica muito mais natural do que qualquer um dos outros estão a ver parece que não tem tanta pigmentação como aos outros parece mas na pele fundo melhor estão a ver a minha mão a mexer-se está muito natural com o meu tom de pele aqui em cima estão a ver este iluminador que eu estou a falar muito mais natural agora meto-me a impressão não é? vão assim a mexer mas pronto vocês aqui conseguem ver de pertinho os iluminadores que eu estou a falar portanto este é o da NYX o em pó o duo chromatic este é o iluminador também da NYX líquido este é o da Catrice este é o da Makeup Revolution Golden Lights e este é o da Makeup Revolution o novo o meu novo favorito que é lindo 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 como eu vos estava a dizer é este menino o Skin Kiss o Golden Kiss que eu tenho na pele eu gosto estou a amar estou sempre a olhar para os peitos gente que eu estou a amar mesmo porque ele fica tão natural natural dentro do possível não é que eu meti aqui iluminador Jesus também coloquei aqui no peito ele fica tão bonito fica tão fresh um fresh cada coisa é um fresh ai você faz faxina? nossa deve ser uma faxina bem legal e cada faxina é um fresh ai que legal ele fica tão bonito eu gosto tanto 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 que eu vos aconselho eu acho que ele custa por volta de 6€ mas gente vale muito a pena como eu vos disse eu não sei se vos cheguei a dizer eu não me lembro tem um tom mais clarinho quase branco e tem um tom mais escuro papel mais morninha portanto quem tiver mais ou menos o mesmo tom que eu ou mesmo seja um bocadinho mais escura porque eu sou bem clarinha este iluminador vai ficar muito bem na vossa pele ele é um tom dourado se vocês não gostarem tons assim mais dourados champanhe não vá se calhar talvez não resulte porque vocês não gostam mas gostando gente isto é enorme isto é gigante estuda uma vida isto quanto tem? tem 14 gramas tem 14 gramas este tem 8 gramas e meio o Mary Luminizer portanto tem 14 gramas gente 14 gramas de produto olhem a diferença do Mary Luminizer e do comum dos iluminadores para isto ele é enorme vai-vos durar uma vida garanto-vos até podem iluminar o corpo como eu fiz podem fazer tudo o que quiserem gente portanto meus amores é isto espero que vocês tenham gostado deste vídeo dos iluminadores bons e baratos que eu quase que me atrevo a dizer que são até 10€ acho que sim acho que nem chegam a 10€ mas como eu não vos posso confirmar nada não vou voltar a meter isso no título porque eu não faço clickbait portanto gente linda espero que vocês tenham gostado deste vídeo não se esqueçam por favor de subscrever ao canal que é muito importante para mim aqui para cá tem a subscrever um apoio um likezito para ver se nós chegamos aos 13 mil em dezembro quem sabe não é? até o fim do ano até 2018 pode ser que a gente chegue até os 13 mil não se esqueçam também de colocar gosto no facebook seguirem-me no instagram que eu sou um bocado mais presente lá portanto um beijo muito grande e pronto é isso love you all e pronto e pronto